Traz outro amigo também. Este foi o repto lançado pelo Clube da Criatividade Portugal no ano em que celebra 25 anos do Festival CCP. A comunidade respondeu em peso à chamada e 2023 bateu todos os recordes quando falamos do número de trabalhos a concurso. Mas, mais do que conhecer os grandes vencedores, queremos perceber o que mudou nestas duas décadas e meia de história. Será que a publicidade desempenha hoje um papel diferente na sociedade? Esta semana, tudo começa com a força da criatividade. No lançamento de Sort Of, uma série sobre uma personagem em fase de descoberta da sua identidade, notámos que mesmo as sinopse e reviews tinham dificuldade em escolher as palavras certas para descrevê-la. Um reflexo da confusão que ainda existe sobre a linguagem inclusiva. Este foi o mote da campanha que venceu o grande prémio no Festival do Clube da Criatividade Portugal. Era preciso começar pelo princípio. Pelo ABC. E assim se criou um glossário online. ABC LGBTQIA+, explica algumas das expressões mais relevantes associadas a esta comunidade. Um trabalho assinado pela agência E-Nouse, da The Walt Disney Company, em colaboração com a Stream & Tough Guy, para a Fox Life e a Associação Ilga Portugal. O grande vencedor do festival representa aquilo que é o poder das marcas e o contributo para o desenvolvimento das sociedades. Quando ainda há tanto para aprender, o melhor é começar pelo ABC. Hoje em dia também há um outro movimento, e que eu acho que é muito contemporâneo, e também com outro tipo de valor, porque tem mais expressão, que são as próprias marcas comerciais, grandes operadoras de telecomunicações, canais de televisão, a usarem o poder de influência que têm para poder fazer pressão, para poder mudar mentalidades, para poder ajudar a contribuir, a dar o seu contributo para uma sociedade mais positiva. Criar uma sociedade mais positiva e justa foi o princípio que levou a Denso Creative a desenvolver a campanha The Forgotten Team, na altura do Mundial de Futebol do Catar, para a MEO e a Amnistia Internacional. O vencedor do Grande Prémio Jornalistas demonstra as mudanças que se viveram no mundo da criatividade nos últimos 25 anos, a idade do Festival CCP. Mudou tudo no sentido em que nós, neste momento, temos uma luta muito grande por chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas estavam todas sentadas em casa à via televisão e agora não. Cada uma tem um computador no bolso que se chama telemóvel, smartphone, e nós temos uma tarefa muito mais difícil hoje em dia de chamar a atenção das pessoas, portanto, em termos de formatos e de mídia, mudou radicalmente. Traz outro amigo também. Era um mote do festival e as agências responderam à chamada. Além de pessoas, levaram muitos trabalhos a concurso. Quem perde um pai é órfão. Quem perde a mulher ou o marido é viúvo. E quem perde um filho não tem nome. Esta foi a edição com mais inscrições na história e que viu o escritório e a Superboc vencerem como agência e anunciante do ano. Com a mudança do clube este ano, de clubes criativos para o clube da criatividade, eu acho que a grande mudança nesta semana criativa também foi essa. Nós tínhamos o objetivo de trazer novos públicos ao festival e eu acho que conseguimos. Nós tivemos uma semana cheia de iniciativas. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a semana deste festival, a semana criativa, acho que é a diversidade. A palavra diversidade marca os 25 anos do agora Clube da Criatividade de Portugal. Uma história por onde passaram algumas das campanhas, ações e ativações mais emblemáticas do nosso país. Boa tarde, Manel. É muito bom ver um clube a crescer como este clube cresceu. Quanto à criatividade em Portugal, não é fácil ter boas ideias, não é fácil pô-las em prática. Eu acho que as agências fazem trabalho de leão. Consigo perceber a luta que é para ter uma boa ideia e pô-la em prática. Este festival foi um pretexto para olharmos para o passado, que eu acho que é uma coisa sempre muito útil, até para entendermos melhor a realidade em que estamos agora. E foi emocionante. São 25 anos de história do Clube de Criativos, que agora se chama Clube da Criatividade, que na verdade são um pedaço, ou um bom pedaço, da história da publicidade e do design em Portugal, que é uma história muito rica. Boa tarde, Chiqui.